Bem com vocês Hoje estamos aqui Para mais Um vídeo De Eu acho que é um vídeo novo Galera Eu já joguei Vampire Evolution com vocês Mas ainda não joguei É igual galera Mas é Zombie Evolution Eu tentei gravar um vídeo Mas ele falhou Então vamos Evoluir Galera Diogo tá aqui jogando Lego Marvel Diogo tem que falar Com a galera Fala Fala galera Fala galera do KKKK Canal Tomou Diogo O videogame O videogame não vai ligar Não vai ligar Diogo Não aperta em ok Não é CD Eu li ali E para E não tira o CD Eu mandei não tirar O cavalo Foi sozinho Foi sozinho Isso é bom sinal Sabe o que quer dizer Isso quer dizer Galera 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 Eu vou vir aqui E Comprar E comprar E comprar E comprar Nossa Até gastei meus diamantes Vai vir muito rápido A caixa agora Galera Olha A caixa vem super rápido Galera A caixa vai vir muito rápido Tô gostando Tô gostando De Sofiat Tô gostando De Sofiat Galera Tem aquelas pessoas Que faz aquelas péssimas músicas Assim ó Fígaro 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 Que é uma música Horrível É uma música Horrível Até Babei Eu acho No microfone Tô brincando Minha voz Pode ter ficado Ululele Ulalá Mas tá tranquilão Tá tranquilão Galera Um segredo Eu vou usar essa frutinha A frutinha vermelha Galera Tão vendo ali Com o jogo travado Compre dois deles E você dá a frutinha Pra um Ele vai Você bota aqui Junta com essa E junta com esse Aí vai fazer esse E vai cagar Muito dinheiro Galera Ele faz Muito dinheiro 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 Mas galera Ah Arthur Por que você não grava Legumar Porque Legumar É no videogame Se você souber Eu jogo no celular Eu tento gravar Galera Mas infelizmente Infelizmente Me mente Me mente Me mente Me mente Galera Olha a velocidade Da caixa Galera Agora A velocidade Da caixa Tá extrema Galera Vocês não entendem Quanto extremo Tá essa velocidade De vir em caixa A velocidade De vir em caixa Galera Uns Três segundos E é três segundos Mesmo Tá galera Porque eu li Ali E agora Não me enganam Não pode me enganar Galera Tô jogando Com aquele microfone Que eu mostrei De presente De Natal Vou botar o nome Do vídeo Que eu mostrei Pra vocês Isso Na descrição O vídeo Que eu mostrei Pra vocês No meu fone Eu boto Na descrição O nome dele Ponte 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 Diogo Sabe por que Você não consegue Dirigir esse carro Caga 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 Olha Olha O que eu fiz Que Galera Diogo Eu fiz o helicóptero Eu fico Bugado No ar Sozinho Que Que É isso Galera Galera Exposição de caixa Extrema Dá tempo de fazer Nada Galera Tá muito Louco Galera Galera De novo Canal Galera Já volto Voltamoo Galera, no Lego Marvel eu to quase liberando um boneco muito bom, muito bom, chamado Istan Istan, 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 Istan Li, Istan Li, é o Istan Li. Galera, minha voz tá bugada, minha voz tá bugada, minha voz tá bugada. Galera, o helicóptero de jogo tá muito bugado. Não pula! Vira um boneco em voo e vai até o helicóptero. Então deixa eu sair daqui para o helicóptero. Tá brincando, galera Galera, olha como eu canto mal Abarabé, barai, obará Obaraeza Obarabida, capá Obaralaeza Ora balada Abicadeba Olá babarêza Galera Depois disso o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de deixar O like Se inscrever no canal Até o próximo Vídeo Voz bugada Galera, sou eu que faço tirando o microfone Então Adeus Tchau Valeu, deixa o like Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau